Miro Alves, pra você! Pois eu pensava que eu fosse pra ela um amigo somente Eu me enganei Mas eis que numa noite linda A sua mãe pra mim pediu Leve esta menina ao baile E junto a mim ela saiu Chegamos àquele salão E começamos a dançar Ela colava meu rosto Seu rosto tão lindo e sorrindo Comigo a bailar Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida E ao fim dar aquela música Paramos pra nos descansar E eu a deixei ali sentada E um chiclete fui comprar Naquele instante um rapaz A convidou para dançar Ela respondeu que não, pois estava cansada Ela ia pra casa voltar E o cara também tá e vencido Na história não acreditou Naquele instante eu voltava E o cara também tá e vencido A comigo a dançar com a mão Comigo a dançar com o sol Valva paz enlouquecido Com seu revólver atirou Ela caindo em meus braços A quase sem vida me disse Adeus, meu amor Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no seu brilho Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdia, te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no seu brilho Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdia, te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no seu brilho Aquela noite não saiu da minha vida Miro Alves, eita voz!